Esse aqui foi uma epopeia, porque aquele lá quebrava direto e ele era pequenininho, cabia um só. A gente tinha que montar esse aqui pra ir mais gente, porque precisa de mais gente. E você aproveitou o que daquela grega? Motor só. Só motor? Precisa de mais gente porque é uma peripécia, você precisa carregar, precisa empurrar. Pra falar nisso, você vai sofrer um pouco, pode apostar nisso. Vai ser um troço trabalhoso. Beleza. Né? Vamos lá, gente? Vamos. Vamos fazer? Olha aí, ó. Estamos à beira de uma plataforma, aguardando aquela composição que nunca mais virá. Não mais ouviremos o seu apito. Não mais sentiremos aquele cheiro. As estações hoje estão cheias de nossos próprios fantasmas. Que belo nome pra aquela serventia da madeira, hein? DORMENTE. DORMENTE. Será que dorme o DORMENTE? É, não sei. A saudade não dorme. A brigada, ávida para voltar à ativa, desperta o menor sinal. Pronta para partir e encantar os nossos caminhos. Meus pais eram aqui da fazenda Paredão. Meu pai era carreiro. E a gente morava logo mais ali na frente. A gente tinha um certo tipo de amizade, né? Com os pessoais que eram ferroviários, né? Sinaleiro, gurita, os encontros de trens, né? Vindo de Marília para Pompeia, de Pompeia para Oriente. E a gente fazia aquele percurso, né? Desse intermédio que a gente sempre morou beirando, né? A ferrovia até que a estação. Então isso daí era o nosso passeio. Porque a gente trabalhava na roça, na lavoura. Então o trem fez muita falta nessa parte. Era muito importante o trem aqui na nossa região. Os cargueiros. Então a gente já não controlava mais os horários por despertador, horário por rádio. Eram os horários de trem. O trem passava e a gente falava tal hora. O outro trem passava e já era tal horas. Porque esse horário correto não atrasava. E depois que acabou o trem, então acabou o Oriente. O transporte, né? De cargueiro, do povo, que era baratíssimo, né? Hoje tudo é ônibus. E você vê o total de acidente nas estradas que acontece, né? Nunca vi falar que aqui na nossa região, na Alta Paulista, tivesse um acidente de trem. Quantas vezes eu não levei meus filhos daqui a Amarilha, pagar prestação, fazer compra. De trem. Sair daqui e ir a Amarilha passear de trem. Panorama, ir a Panorama, Tupi Paulista, Dracena, de trem. Então a gente tinha aquele horário da missa das seis horas da tarde. O trem passava oito horas da noite. No horário que terminava a missa. Então a gente saía da igreja, não ficava nem na prafa. Vinha correndo para a estação e esperar o trem. O trem trazia uma cidade bem pertinho da outra. Só aquele prazer de entrar no trem e viajar, olhando, ficar na porta do trem. Vendo, né? O movimento, né? O bom é secado por máquinas, né? É essa máquina que eu gosto. Minha infância eu lembro de trem. O que mais me inspira aqui nem é tanto trem. Essa bem tem uma estrada abandonada de 380 quilômetros. E praticamente é uma imensidão só sua. Você olha para frente e vê uma reta dessas, né? E não tem nada, nada, nada na frente. Nada, nada. Como desbravador, você vê novamente. Está tudo abandonado, você tem curiosidade de ver. Tem uma parte que é a parte histórica, né? A parte de rever isso, né? Do saudosismo, né? E a parte de aventura mesmo, que é uma aventura na verdade. Acho que a gente consegue criar essa... O telho porque está abandonado. E eu tenho a curiosidade de andar. E esse é o terceiro que nós fizemos. Que até agora dá problema, mas muito pouco. Esse até aqui. É querer ver o começo do rio, mais ou menos. O começo da estrada, onde é que é. E eu quero ir até o panorama. Parece brincadeira, mas às vezes você consegue até sentir o cheiro da época das locomotivas que passaram aqui. Você consegue... Às vezes consegue, no seu imaginário, ouvir o burburinho das crianças esperando o trem quando chegava. Você imagina isso aqui há... Há 50 anos atrás passou gente aqui. Há 60 anos atrás passou gente aqui. Passou gente com sonho que foi para São Paulo para fazer faculdade de medicina na capital e coisa assim. Teve milhares de histórias aqui. Gente que foi lá e enricou, como falaria aqui no popular. Tem a coisa mais moderna que existia. Todo o modernismo resumia no trem. Tudo. Hoje em dia o que aconteceu? Olha que estrada. Perfeito. É um tapete. E olha a ferrovia com o plano dos dois do lado. Não dá nem para comparar o meu estado de um para o outro. Uma locomotiva que faz 5 litros por quilômetro. Para levar o último trem que passou aqui mais ou menos em 2001. Ou 2000 mais ou menos. Ele levou mais ou menos 30, 40 passageiros até o panorama. Então se eu vou levar em conta que o ônibus cabe 50 passageiros e gasta faz 100 quilômetros por litro. Não tem nem como. Manutenção da via permanente e mais o combustível não é viável economicamente. Ele quer passagem custar tipo 300 reais. 300 reais é mais barato que avião. E aí E aí E aí E aí E aí E aí